Bom dia, senhoras e senhores. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública destinada a discutir os impactos ambientais da atividade de extração de terras raras. O requerimento para a realização desse evento é de minha autoria. Comunico a todos que o evento é transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente na grade de programação da emissora. Ele está sendo transmitido ao vivo no canal interativo número 16. Informo aos palestrantes também, parlamentares e demais presentes, que essa comissão promoverá um debate interativo nessa audiência pública por meio do projeto E-Democracia da Câmara dos Deputados. Servidores dessa comissão estarão encarregados de moderar os internautas, cujas perguntas serão respondidas pelos nossos convidados ou por parlamentares durante os debates. Dessa forma, convido para compor à mesa os seguintes palestrantes. O senhor Eugênio Pio Costa, que é o Coordenador-Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, representante do Ministério do Meio Ambiente. Convido para fazer parte da mesa o senhor Ronaldo Luiz Correia dos Santos, que é diretor, substituto e coordenador de processos do CETEM-MCTI, Centro de Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Sr. Adriano Maciel Tavares, que é o Superintendente de Produção Mineral da INB, Indústrias Nucleares do Brasil. E o Sr. Oswaldo Antônio Serra, professor titular do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da Universidade de São Paulo. Por favor. Informo, por último, que essa reunião está sendo gravada e, por isso, solicito aos nossos convidados o objeto de sempre utilizar o microfone para suas intervenções. Peço ainda aos palestrantes que assinem a autorização para que a Câmara dos Deputados publique suas exposições e se utilize suas imagens para a transmissão pela internet e nos programas dessa Casa. Bom, senhoras e senhores, esse requerimento de nossa autoria, e presido essa sessão a pedido do nosso presidente, deputado Pena, que não pôde, em razão de outros compromissos, estar conduzindo, mas a nossa preocupação é exatamente provocar esse debate na Câmara dos Deputados sobre a exploração de metais das chamadas terras raras em razão da sua importância estratégica para o país, que tem jazidas enormes pelo nosso território e no momento em que vários países reduziram a exploração desses metais, desses elementos químicos e o Brasil, que tinha interrompido essa produção, nós tivemos notícia de que essa produção poderá ser retomada. Como tem a exploração desses metais, impacto forte no meio ambiente, razão da sua suspensão, da sua exploração em outros países, nós, preocupados com essa questão da importância para o Brasil, de ao mesmo tempo poder tirar proveito dessa riqueza mineral que nós temos, mas sem perder de vista a importância de termos, no marco regulatório da exploração mineral brasileira, a preocupação com a preservação do nosso meio ambiente. Então, nesse sentido, nós solicitamos a presença e ficamos agradecidos pela honrosa presença de cada um dos integrantes dessa mesa e passamos imediatamente a palavra para iniciarmos essa nossa audiência pública. Passo, então, primeiro a palavra na ordem de chegada do senhor Eugênio Pio Costa, que é o Coordenador-Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis do IBAMA, para que, dentro de 15 minutos, eu solicitaria, em um primeiro momento, a gente vai ter o bongo ali tocando, aí se precisar mais alguns minutos para a conclusão, para a gente ter uma dinâmica mais acelerada. Bom dia a todos. Nós do IBAMA, nós temos uma preocupação, a atividade de mineração em si, ela é altamente impactante no meio ambiente. Então, existem impactos no meio físico, no meio biótico e no meio socioeconômico. Essa atividade específica desses minerais de terras raras, ela ainda é incipiente no Brasil, ela está no começo, é uma oportunidade que deve acontecer agora a expansão desse tipo de mineração e todos os cuidados com o meio ambiente são necessários para nós. Nós vamos falar aqui um pouquinho, Aqui o do Licenciamento Ambiental. Essa é a nossa estrutura no IBAMA, a Diretoria de Licenciamento Ambiental. Tem uma parte de várias coordenações. Uma é da parte de transmissão de energia, geração de transmissão. Tem a coordenação geral de transporte, mineração e obras civis, que atualmente eu sou responsável. Uma coordenação geral de petróleo e gás. E nós temos também os núcleos de licenciamento ambiental que ficam nos estados. Então, esse licenciamento, essa parte de mineração, ela fica subordinada à minha coordenação geral. O coordenador que cuida dessa área é o senhor Jorge Luiz. Ele seria a pessoa mais apropriada para estar aqui fazendo essa explanação, mas ele está numa vistoria. Então, próximo, por favor. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras dos recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou daqueras que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicadas ao caso. Então, isso aí está na resolução CONAMA 237, de 97. A Política Nacional de Meio Ambiente foi estabelecida pela Lei 6938, em 1991, e a sua regulamentação tem se dado ao longo do tempo. Com a parte de mineração, toda exploração minerária, ela deve ser licenciada, desde a fase de pesquisa. Então, tem a parte que é feita anterior ao licenciamento ambiental, que é feita junto ao DNPM, que eles recebem as autorizações e, posteriormente, ele faz a pesquisa. Então, tem as licenças de pesquisa e, posteriormente, é dada a autorização para exploração. Licenciamento ambiental contribui para o aperfeiçoamento, sob a ótica ambiental, de projetos potencialmente causadores de impactos ou utilizadores dos recursos naturais, fomentando o emprego de técnicos ou métodos menos agressivos ao meio ambiente, definindo medidas mitigadoras e compensatórias, além de monitoramento e controle ambiental. Então, nós temos lá como é que funciona, tem o comando e controle, a utilização dos recursos naturais, e, de outro lado, nós temos as normas legais, aquela legislação que nós devemos atender, tem o AIA, que é a avaliação de impacto ambiental, que é o que vai dizer para nós o que pode ser feito, como pode ser feito e quando pode ser feito. Então, você tem tudo isso aí. E o interesse coletivo da sociedade, que nós queremos que essa riqueza que está lá no solo, ela se transforme em uma riqueza que seja distribuída por toda a nossa sociedade, inclusive, é uma riqueza que é estratégica para o país. Os mecanismos são a prevenção de danos e a qualidade ambiental. Competência do IBAMA, Lei Complementar 140-2011, localizados são os empreendimentos que eu licencio. São os localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em países limítrofes, localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva. Localizados ou desenvolvidos em terras indígenas, localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação, instituídas pela União, exceto em áreas de proteção ambiental. Localizados ou desenvolvidos em dois ou mais estados, de caráter militar, exceto antes de licenciamento ambiental, nos termos do ato do poder executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999. Destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e expor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilize energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, esses são os empreendimentos que nós temos atribuição de licenciar. Próximo, por favor. Aí está o que hoje nós licenciamos. O IBAMA licencia principalmente, senhores, os empreendimentos que encontram-se em terras, que são da União, são unidades de conservação e aqueles que encontram-se entre dois estados, principalmente em dois estados. Então, a maior parte dos empreendimentos dessa área de mineração, desses minérios, eles serão explorados, os licenciamentos serão feitos em nível estadual, em sua maior parte. Aqueles que têm um componente radioativo, esse vai ser atribuição do IBAMA licenciar. Então, o IBAMA terá essa atribuição de licenciar esses minerais que têm esse componente radioativo nele. Então, ali está no mapa, estão os principais empreendimentos que nós licenciamos. E está aí ferro, cobre, bauxita, onde estão localizados, casterita, manganês, níquel, fosfato, os radioativos, que estão na Bahia, no Ceará, calcários biotríticos, que é na plataforma continental, areia, principalmente na divisa entre estados, ouro, diamante, zircônia, rutila e menita. Esses minerais de terras raras, como são chamados, existem em torno de 200. Então, está ali o significativo, os mais comuns, esses nomes aí, que são estranhos, a maioria da população. Então, aí, e normalmente o que tem esse componente radioativo é esse relacionado à monazita. Próximo, por gentileza. Ocorrência. Ela ocorre associada a rochas carbonáticas, rochas de composição granítica e essas areias monazíticas, ao longo da costa e plataforma continental. Minerais de terras áreas, competência e licenciamento. Ocorrência, aqueles que ocorrem na plataforma continental, existentes em elementos radioativos, é o IBAMA. Ocorrência continental, inexistentes em elementos radioativos, órgãos de meio ambiente. Nos estados. Com exceção daqueles que se encontrarem nas unidades de conservação, em terras da União, ou entre as divisas de estados. Estabelecimento de requisitos de radioatividade. Tem um parecer, está que nem, é a portaria número 7, 2013, e está sendo feita uma revisão dessa norma. Ela está em andamento. Está não atualizando ela. Próximo, gentileza. O licenciamento ambiental, ele é feito em três fases. É feito a emissão da licença prévia, que autoriza os estudos. A licença de instalação, que autoriza a obra. E a licença de operação, que autoriza o funcionamento da atividade. Normalmente, a mineração, ela é uma área grande, você tem a área de jazida, tem um complexo industrial associado, tem todo um cuidado ambiental com a área de rejeitos, substâncias. Todo esse cuidado tem que estar contemplado dentro do licenciamento ambiental. Próximo, gentileza. A fase de viabilidade ambiental. A licença prévia, né, é identificação, previsão e interpretação de impactos ambientais para empreendimentos e atividades potencialmente causadoras de poluição e ou significativa degradação do meio ambiente. A prova, a concepção e a localização do projeto, sob o ponto de vista de sustentabilidade ambiental. Eu tendo o projeto, eu vou fazer um estudo de impacto ambiental, né, para instalar esse empreendimento. E nesse estudo, vai avaliar quais são os impactos e quais as medidas mitigadoras e compensatórias para aquele projeto poder funcionar. Então, nós autorizamos ali na licença prévia a viabilidade do empreendimento. A fase de gestão ambiental, ela se inicia com a instalação do empreendimento. Então, recepciona o projeto da mineração, da infraestrutura, considerando o direito minerário. E aprova as medidas de mitigação, recuperação, compensação, monitoramento e controle. Detalhadas no projeto básico, né, no PBA. E o PRAD, o PRAD é o projeto de recuperação de áreas degradadas. Depois da exploração da área minerária, você tem que recompor aquele terreno. Próximo, por favor. A segunda fase da gestão ambiental é autoriza na fase de licença de operação, que autoriza a atividade da lavra propriamente, né, e toda a parte industrial vai funcionar junto, com as medidas de controle, mitigação e monitoramento. Vejamos que na fase de instalação, você tem um tipo de impacto no território. Ele está instalando o empreendimento, é preparando aquele território, você desmata, constrói a infraestrutura. Na operação, os impactos são outros. Então, tem a da mineração que você está lavrando, os cuidados com toda a parte de mineração, e os impactos da atividade industrial que vai estar associado. Que é o controle de rejeito, das emissões atmosféricas, de todo esse impacto que tem no meio ambiente. E ali tem o PBA para a fase de operação e o PRAD quando couber. Não pode, pode passar, por gentileza. Senhores, a diretora é a doutora Gisela Foratini, que é a pessoa que eu estou representando aqui hoje. Ela é diretora de licenciamento ambiental. Tem um telefone aí, nosso. O meu nome está ali também, Eugênio. E o Jorge Luiz, que cuida diretamente da área de mineração. Está bem? É isso aí, senhores. Qualquer dúvida, estou à disposição para responder. Muito obrigado. Obrigado, senhor Eugênio. Eu passo a palavra agora para o representante, diretor, substituto e coordenador do processo do CETEM MCTI, Sr. Ronaldo Luiz Correia dos Santos. Ok, está aí. Bom dia a todos. Distinta audiência, senhores da mesa, senhor deputado, companheiros de aventura no âmbito das Serras de Aras, Adriano, professor Serra e Eugênio. Bom, a apresentação inicial mostrou alguns aspectos relacionados fortemente com a legislação e com todos aqueles que refletem um arcabouço que permite que operações minerárias extrativas e de berenciamento e processamento das terras raras sejam implementadas. Não são particulares, mas existe uma peculiaridade que se remonta à especificidade e à natureza desses materiais. Bom, vou falar um pouquinho sobre o que é o CETEM, quem nós somos e depois focar diretamente na palestra com um enfoque exatamente para os desafios ambientais. Bom, o Centro de Tecnologia Mineral é um centro de pesquisas e desenvolvimento vinculado ao MCTI e subordinado ao MCTI e completou esse ano 35 anos de atividade. Tem como missão desenvolver tecnologia para o sustentável de recursos minerais brasileiros. Na época da sua criação, já existia essa forte vocação quando ele era subordinado ainda na forma de uma superintendência ao Ministério das Minerais e Energia. E ali, o grande desafio era suprir as necessidades e as dependências em termos de minerais e metais que o Brasil à época existia. Ele foi criado em 1978 e desde então todos os grandes projetos de mineração que contaram com a participação do CETEM. Começou e tenho com muito orgulho fizemos alguns estudos relacionados com o aproveitamento de Carajás e muitos outros grandes projetos. O CETEM é o único centro de atuação nacional que tem como atividade principal os conhecimentos nas áreas de atividades extrativas, beneficiamento de minérios, desenvolvimento de processo e a interface com a área ambiental. Para cumprir a sua missão, o CETEM está instalado em toda uma quadra no campo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E tem uma infraestrutura que lhe permite desenvolver projetos em escala de bancada e também em escala ampliada viabilizando investimentos e a definição de processos. Quanto também com o núcleo avançado que está localizado no estado de Espírito Santo na cidade de Guapimirim onde trabalha especificamente com os recursos minerais da região mas com muito mais ênfase na questão do aproveitamento de mármores e granitos e outras rochas ornamentais. Bom, tema da palestra atendendo ao chamado e à expectativa é exatamente a respeito dos desafios ambientais relacionados com as cadeias produtivas de terras-áreas. As cadeias produtivas de terras-áreas são complexas e muitas vezes podem escapar a percepção daqueles que não militam na área quanto as várias etapas e a complexidade que envolve a obtenção de produtos de alta tecnologia. Esse é um caso particular especificamente para os ímãs e magnéticos permanentes e é talvez um dos que apresente um dos maiores desafios. Percebam que desde as operações iniciais que passam por etapas que estão vinculadas a licenciamentos e estudos específicos a questão relacionada com o meio ambiente deve ser coberta. E é fundamental que durante já os seus primeiros passos seja feita uma caracterização tecnológica porque é um dos aportes significativos e que podem garantir a maior sustentabilidade do projeto. Terras járes são muito particulares e peculiares. Destacamos aqui em vermelho a presença de tório e urânio não somente pela relevância do urânio na questão energética mas também pela questão do tório que começa a ter essa nova feição e pode ser encarado não somente mais como um passivo mas também como um novo combustível na nova geração de geradores de energia nuclear 4. Elas têm propriedades químicas muito similares e exigem para a obtenção dos seus produtos intermediários ou finais uma série de operações fisico-químicas e químicas e operações unitárias que muitas vezes não se repetem são complexas e podem variar significativamente de um mix de produto para outro. Aqui vamos falar um pouquinho dos riscos relacionados à questão do meio ambiente nós não podemos deixar de tocar na questão relacionada com os riscos e obviamente nos seus controles que vai ser o objeto da parte final da palestra. Bom, desde as primeiras etapas do projeto quando é feito o diagnóstico até o fechamento de um determinado empreendimento minerário ou qualquer outro que seja é indispensável a atenção quanto aos riscos envolvidos. Eles crescem em importância e relevância à medida que saem do seu diagnóstico passam pela implantação e operação e atingem o seu descomissionamento e fechamento. Eu diria que todos merecem o mesmo nível de atenção embora nos primeiros momentos esse nível de impacto é muito menor em relação aos demais os seguintes da cadeia. Bom, para exemplificar nós temos aqui a parte de exploração que é a parte inicial que está associada sempre a um trabalho de caracterização tecnológica mineralógica de desenvolvimento de pré-definição de metas estudos de viabilidade de custos e de aproveitamento mas que impacta relativamente pouco o ambiente onde a gente pode ver aqui um corpo mineralizado o trabalho do geólogo que utiliza ferramentas a princípio que não impactam totalmente o ambiente e é preservada ainda uma área que nós podemos chamar de estéreo uma parte da camada da cobertura vegetal e ainda da vegetação então essa se nós pudermos escalonar podemos considerar como uma etapa menos impactante de todo o processo aqui uma outra configuração ou seja um bloco de rocha bastante fragmentado e alterado e aqui o corpo mineralizado principal definindo as áreas que provavelmente depois das etapas de perfuração e sondagem e análise dos corpos de prova definirão o plano de labo seguinte não precisa dizer para os senhores que essas etapas são críticas e representam muitas vezes o sucesso da operação por quanto? por quanto aqui está diretamente a implantação do empreendimento e a sua instalação propriamente dita antes da operação como o colega Eugênio frisou todas essas etapas estão vinculadas e são orientadas e tem como base em relação aos impactos benefícios vantagens ou desvantagens determinação da biodiversidade recursos a serem explotados produtos subprodutos ou os documentos orientadores EIA e RIMA sem os quais não se consegue uma licença de implantação tampouco de operação seguinte percebe-se a mudança de escala aquilo que começou querendo alguns quilos para ser processado caracterizado identificado agora remete a volumes grandiosos movimentação de material processamentos físicos de beneficiamento blendagem vocês podem ver não tem uma nuance muito clara mas tem um material de uma determinada coloração outro material de uma coloração significa que é um blend nós temos basicamente um blend de materiais e abaixo propositadamente em cores diferentes áreas distintas de um imprimimento mineral aqui processam-se as atividades de execução de processamento químico físico e aqui basicamente as de projeto químico essa transparência é do site da Molicorp e ela é exatamente o exemplo do que é deve ser uma operação e uma indústria que aproveite e terrajada deve ser uma operação uma indústria de caráter mineroquímico ao contrário de uma atividade clássica de mineração onde se geram produtos de baixo valor agregado bom na outra fase não podemos pulei bom é operação impacta bastante e o descomissionamento pode se perceber pode ter uma feição que possa render um aproveitamento essa é a parte mais importante porque depois do empreendimento fica um legado que legado fica para aquelas áreas para aquelas comunidades que sofreram esse impacto da mineração há exemplos clássicos de sucesso onde nós podemos ter a recuperação das áreas para a criação recuperação de relevo de topografia aqui na figura da direita podemos ver que há áreas ainda impactadas no processo de recuperação aqui ao fundo já a área completamente recuperada outras no processo de regeneração vejam que o arruamento as bancadas ou seja toda a área que foi minerada onde havia movimentação de caminhões pesados e equipamentos agora passa por um processo de recuperação vegetal de cobertura do solo que pode render frutos e gerar benefícios seguidamente exemplo do que não deve acontecer uma abertura de cava largada sem nenhum beneficiamento e um outro exemplo positivo do que deve ser feito e pode ser feito quando cavas relativamente rasas podem ser alagadas e redejetadas inclusive podem ser inseridas algumas espécies de peixe tendo-se a certeza e a garantia de que essa água subsupencial que vem a completar esse reservatório não representa risco para a vida de micro-organismo em seguida um outro exemplo clássico onde não se vê basicamente só uma solução de revegetação recomposição topografia do solo de relevo mas também pode-se perceber uma área que pode ser dedicada à visitação ou lazer e proximamente ainda uma área que deve estar sendo preparada e que foi preparada sendo o Vale do Reno para a agricultura esse é o fundo ainda o reflexo de uma uma geradora de energia muito provavelmente a base de carvão que tem no seu entorno uma faixa verde de proteção ou seja esses são exemplos de atividades sustentáveis e que devem caracterizar os empreendimentos minerais devem servir de exemplo para toda operação de extração mineral seguinte vamos falar um pouquinho mais existem muitas cores e isso é foi forçado porque uma atividade de mineração que visa obter um produto principal e outros co-produtos é parte do princípio que utiliza água essa água é objeto de recuperação deve ser objeto de recuperação como também os resíduos resultantes desse processamento desse mineral percebe-se os impactos ou seja vegetação superficial e cobertura deve ser retirada juntada aos demais materiais sólidos que compõem aquela área que seria o inércio que não seria aproveitada economicamente para ser utilizado para uma recomposição objeto de controle e objeto de controle constante e obrigatório as questões relacionadas com radioatividade drenagem ácida das minas a questão de turbidez das águas e o controle de pós e poeiras uma vez que isso vai ficar muito provavelmente para recompor as áreas mineradas percebe-se também na atividade de mineração que há que haver um controle quanto a emissão de pós e poeiras e particulares nos casos de radioativos muito nitidamente mas não não radioativos também por conta de que existe uma movimentação pesada de materiais equipamentos na área em seguida além do produto principal que vai ser comercializado no primeiro momento existe a geração o aproveitamento e beneficiamento de produtos minerais que de certa forma vão ser também estocados e representar um ativo que aguarda um outro momento oportuno de negociação bom isso aqui é um quadro geral falando um pouco mais particularmente a respeito das atividades relacionadas com as terras-áreas de novo existem muitas cores mas se os senhores percebem coincidentemente são poucas as cores que tem coincidência em três rotas distintas de um determinado mineral mostra que para um dado mineral diversas possibilidades de fluxograma de processo e de obtenção de produto cabem e isso tem que ficar muito bem definido porque define exatamente o tipo de controle e o tipo de operação aqui em cima nós temos emissões digamos de SOX NOX e outros elementos enquanto nessa rota isso não acontece aqui a mesma coisa então são produtos diferentes que tem destinações diferentes não vamos entrar em detalhes nesse momento quanto a complexidade desses materiais nem o tecnicismo das tecnologias envolvidas mas vamos adiante para falar basicamente daquilo que é o objeto principal desse trabalho toda atividade distrativa ou industrial representa risco e o risco é uma função direta da pressão que é exercida sobre ele em contrapartida a existência de salvaguardas ou seja de medidas mitigadoras preventivas e corretivas diminui seguramente o risco diminuindo a frequência dos eventos de insucesso de acidente e as consequências que possam impactar eu estou diminuindo do risco e diretamente contribuindo para o aumento da sustentabilidade dos investimentos dos empreendimentos minerais quero dizer para os senhores especificamente em relação aos empreendimentos minerais mas também às terras raras o Brasil tem todo o arcabouço o portfólio o conhecimento e domínio tecnológico para que essa indústria se plante no Brasil seja acompanhada seja modificada seja otimizada desde que obedeça aos protocolos legais de normas e procedimentos e utilize as melhores tecnologias disponíveis para esse fim quanto aos impactos representados pela emissão de fluentes gasosos e líquidos existem as relusões CONAMA e as agências estaduais quanto aos impactos relacionados aos resíduos sólidos existem as normas ABNT 2004 a 1007 que definem quanto a caracterização classificação periculosidade toxicidade e etc e especificamente em relação aos materiais radioativos aqueles originários normalmente radioativos e outros materiais resultantes desse processamento existe esse conjunto de normas aqui proteção ao homem basicamente a segurança do trabalho proteção às atividades e ao homem e ao meio ambiente nas atividades de trabalho gestão dos rejeitos resultantes de todas essas atividades e ainda normas relacionadas com transporte e movimentação para encerrar apesar de ultrapassar o tempo mas seria breve esses são exemplos a não serem seguidos aqui existe muita propaganda enganosa dando conta de que um empreendimento mineiro que pretende extrair terrajara segue um modelo desse tipo por conta disso está vinculado a uma atividade extrativa mineral de terrajara na China isso é um equívoco atividade extrativa mineral não se processa no mundo inteiro nessa situação isso é uma exceção especificamente por uma dada localidade que vem mudando sensivelmente a sua maneira de atuar medidas restritivas e cognitivas tem sido imposta pelo governo chinês mas a gente pode ver que aqui exatamente é uma atividade puramente vinculada a um garimpão um grande garimpão sem nenhum de mérito aos garimpedos brasileiros mas que de remédio não utiliza as melhores técnicas e os melhores procedimentos bom aos senhores eu queria agradecer da atenção e dizer da oportunidade que engrandece você tem de poder contribuir para essa discussão e nos colocando ao dispor para todo esclarecimento que se faça necessário bom dia a todos desculpem o excesso obrigado senhor Ronaldo passando agora a palavra ao senhor Adriano Maciel Tavares que é o superintendente de produção mineral da INB em indústrias nucleares do Brasil bom dia senhores é um prazer ter sido convocado para contar um pouquinho da nossa experiência nessa audiência eu tenho eu tenho muito a agradecer dando início à apresentação eu sou funcionário da INB há mais de 35 anos INB indústrias nucleares do Brasil responsável pela produção do ciclo do combustível que vai desde a mineração conversão do urânio ao F6 hexafluorido de urânio enriquecimento reconversão a pó fabricação do elemento combustível e entrega do elemento combustível a centrais nucleares então nós somos uma empresa do ciclo de combustível uma empresa de governo uma empresa estatal vinculada ao ciência e tecnologia e cujo objetivo é exclusivamente o ciclo do combustível área de monopólio o histórico das terras aras eu vou contar o histórico das terras aras como começou e como parou aqui no Brasil ela teve início na década de 40 com uma empresa privada chamada Orquima explorando as áreas monazíticas das costas dos litorais brasileiros a partir de 1960 da década de 50 houve um movimento em função do grande teor de tório presente na monazita de estatizar a produção de terras aras então em 56 houve a estatização da atividade e de lá foi passando criou-se a administração da produção da monazita depois foi para a comissão nacional de energia nuclear depois criou o CBTN e finalmente criou a Nuclebras e a Nuclebras por ser a área de monopólio herdou a produção das terras aras finalmente em 88 a Nuclebras foi transformada a INB e a INB herdou a produção das terras aras a produção das terras aras é um empreendimento minero industrial minero químico a mineração nossa era a unidade buena ainda em operação até hoje explorando as areias monazísticas jazidas feitas por regressão marinha o mar trabalhou uma região quaternária de argila concentrou todos os minerais pesados e com o passar dos anos o mar regrediu e formou-se os nossos depósitos de praia lá como se trata de minerais pesados na unidade de São Francisco lá da unidade de Buena a gente produzia a monazita que é o objetivo e os subprodutos e o minita zirconita e o tiro esses bens minerais o Brasil importa quase todos pouquíssima produção brasileira e exploramos durante desde a década de 40 toda a costa brasileira concentrando no delta do Paraíba que é onde está Buena desde a Bahia e Espírito Santo todo mundo conhece as areias monazíticas de Guarapari é um processo na mineração é um processo físico onde você tira o minério em torno de 5 até 10% de minerais pesados faz concentrações em espirais de Humphrey separando a fração pesada da areia a areia volta para a lavra e o processamento através de beneficiamento eletrostático magnético você tem a produção de monazita e o menita rutilo e zirconita como se trata de regressão marinha é uma lavra bastante simples não profunda rada ainda até 6, 7 metros e você tem a que não tem como ver não você vê uma escavadeira fazendo a lavra encarregando o caminhão e na outra extremidade você tem um trator já recompondo a área degradada então a recomposição é simultânea para ter um exemplo de um lado você tem a lavra do outro lado a mesma área uns 3, 4 meses depois ou seja a recomposição ela acompanhava a lavra de forma que não existe impacto hoje devido a mineração e era uma área já depredada onde não existia mais floresta só fazendas e o produto nosso como eu falei era rutilo monazita zirconita e humanita a monazita é o mineral de terras raras 60% do teor de terras raras e apresentava ainda na sua composição química fosfato urânio 0,2% e tório esse tório foi o motivo da estatização do setor quando passou para a nuclebras mas a nossa produção básica era cloreto de terras raras pegava as terras da monazita fazia um concentrado contendo todas as terras raras juntas sem separar e na década de 80 a nuclebras ou INB tomou a iniciativa de melhorar a produção de começar a separar os elementos individuais então a primeira grande passo que deu foi na década de 80 onde a nuclemon fez em escala piloto iniciou a produção de carbonato neodímio em 1988 compramos uma tecnologia da Santoco e foi a primeira instalação industrial de separação dos cloretos leves e dos cloretos pesados então a partir de 88 a gente já galgou mais uma escala começamos a vender não o cloreto terras raras mas o cloreto leve e o cloreto pesado em 1992 em função do resíduo deixado da monazita que era a torta 2 contendo uranitório e não tendo definição para estocagem da torta 2 a Senem determinou o fechamento da USA que era a nossa unidade e trazendo como consequência imediata desemprego de 400 empregados passivo trabalhista que até hoje nós respondemos por ele a perda do faturamento a nuclemon era autossuficiente não dependia de recursos da união o faturamento da ordem de 20 milhões além de quebrar o ciclo que estava iniciando de ganho de absorção de tecnologia no fracionamento das terras raras e curiosamente o motivo do fechamento que foi o rejeito da torta 2 se encontra até hoje estocado lá quando acabou a INB começou a absorver aquilo ali eu entrei fui um dos responsáveis pelo retorno da atividade fizemos em 1993 uma parceria com a IEM e tentamos ter uma tecnologia mais de ponta e produzir os óxidos individuais de terras raras operamos esta unidade de demonstração por cerca de 3 a 4 anos processamos em torno de 20 mil quilos de cloreto que a gente tinha produzido estava estocado e produzimos conseguimos produzir latânio neodímio fraseodímio gadolínio ou seja fizemos diversas gamas de produtos que até hoje diversos encontros estocados ainda na nossa unidade de caudas esse é um exemplo uma foto da unidade de demonstração com os cento e poucos contactores que a gente operou durante esses 3, 4 anos demonstrando a capacidade em função do sucesso na tecnologia da separação da época eu mesmo pedi crédito da diretoria para retomar a atividade e em 1996 nós decidimos eu tive um crédito da empresa me concedeu um crédito de retomar a atividade e eu comecei a montar montei uma nova unidade de tratamento da Malazita com um processo totalmente novo onde não existia torta 2 em uma unidade licenciada nuclearmente que era a nossa unidade de produção de concentrado de urânio em postos de caudas em 96 também em função de estarmos iniciando essa nova unidade nós reformamos toda aquela unidade de praia que era a mineração diga-se de passagem que é um dos lugares mais pobres do estado do Rio de Janeiro a única indústria do local também do lado social era importante e começamos retomamos a produção de de minerais pesados o projeto foi montado em 1997 destinado a produção inicial de hidróxido de sério e cloreto de lantanho tivemos o processo de licenciamento complicado da audiência não sei o que que tem e só em 2004 que a gente conseguiu uma autorização para um tratamento experimental de 400 toneladas dessa autorização processamos 300 toneladas e aconteceu que a gente perdeu a janela de oportunidade os chineses entraram no mercado ficou totalmente inviável em termos financeiros e a diretoria falou nosso objetivo social é ciclo do combustível não é terrazadas se está tão antieconômico vamos fechar em função dessa atividade em 2005 a gente encerrou definitivamente a nossa atividade de terrazadas e a monazita que a gente estava produzindo continua produzindo na nossa unidade de mineração em Boema a gente estava estocando hoje ela representa um passivo ambiental e a gente está comercializando essa monazita para a China para se livrar desse passivo ambiental que é o material radioativo a nova tecnologia é como eu disse ela tinha como diretriz não produzir mais a torta 2 que foi o motivo do fechamento desses resíduos e o torio ele estaria numa forma de floreto que é bastante estável facilitando sua estocagem o processo químico é meio complicado tem um fluxograma das principais atividades e a foto da unidade de caudas onde nós estávamos remontamos a produção de terras raras e o resíduo de torta 2 da torta 2 de todos a experiência do Brasil de tratamento de terras raras então nós temos material estocado aqui são diversos galpões são diversos galpões diversos cilos nós temos material estocado aqui desde a década de 46 todo o material que foi processado está aí isso representa um ônus muito grande para a empresa foram diversas ações civis durante essas três décadas que esse material está aí até que representam a sociedade também reclama muito da presença desse material radioativo apesar dele estar guardado armazenado não tem risco nenhum culminou agora recentemente com a última atividade da empresa conseguimos um parceiro uma empresa chinesa que se dispõe a comprar esse material esse material tem um pouquinho de urânio tem um pouquinho de terras raras e tem muito tório então a empresa acaba de vender todos os produtos e vai se livrar desse ônus na unidade de caudas olha o galpão com os tambores de torta 2 durante muitos anos nós temos uma ação civil pública que nos determinou reetamborar isso tudo de forma que agora a gente resolveu o problema vendendo e a parte de baixo nos contêineres de concreto foi da operação que a gente fez inicialmente das 300 toneladas gerando um tório de alta mais puro e quimicamente estável o que influenciou muito a a decisão da empresa de vender de acabar com a atividade foi a flutuação do mercado a última partida que eu vendi que a empresa vendeu de cloreto e lantânio para FCC nós conseguimos um dólar o quilo esse lantânio chegou a 117 dólares o quilo em 2011 e hoje ele está na faixa de 7 agora só mais um lembrete que para mostrar sobre o lado de licenciamento nós estamos iniciando um licenciamento ambiental de um projeto da INB de produção de fosfato associado a urânio em Santa Quitéria a previsão de dentro de uma a duas semanas nós estaremos protocolando esse e a rima ao IBAMA e apenas para exemplificar o licenciamento hoje a manutenção de uma licença é bastante onerosa e para exemplificar o que nós estamos propondo nesse e a rima de Santa Quitéria para obter a licença isso são programas que a gente está propondo fazer para o projeto Santa Quitéria olha a quantidade de programas isso é oneroso e mantendo a manutenção de licença no Brasil está ficando está precisando de um contingente de pessoal quase do mesmo nível de operadores obrigado estou à disposição de vocês por qualquer registrar e agradecer a presença registrar e agradecer a presença do deputado Fernando Ferro torrado deputado Fernando Ferro dizer que inclusive hoje é uma quinta-feira meio anúmala porque geralmente temos sessões da Câmara quinta-feira de manhã cedo com ordem do dia talvez em razão da decisão de ontem do Congresso da Câmara aliás nós tivemos uma suspensão da ordem do dia e daí o esloseamento da nossa reunião da Comissão do Meio Ambiente bom vamos para a intervenção agora do senhor Oswaldo Antônio Serra que é professor titular Departamento de Química da Faculdade de Filosofia Ciência e Letras da Universidade de São Paulo qual a palavra o senhor bom dia queria agradecer a convocação por participar dessa discussão e queria lembrar que as terras raras são minhas amigas há 52 anos que eu iniciei trabalhando com terras raras para mim agora o Adriano disse que era administração profissional monazita mas para mim era orquim ainda quando eu lá trabalhei em 1961 e eu queria antes de começar a minha fala propriamente só queria lembrar que na realidade o Brasil detinha na década de 50 todo o processo de separação purificação de terras raras nessas instalações dessa empresa privada tanto detinha que o primeiro submarino nuclear americano Nautilus lançado em 1957 e 1958 funcionou com o controle do seu reator nuclear com a Europa produzido no Brasil na Avenida Santo Amaro então nós tínhamos toda essa tecnologia assim nós a perdemos por causa do que já foi explicado pelo Adriano acho que por mal interpretação ou mal um mal administrador cujo interesse principal não era a produção de terras raras mas sim de combustíveis nucleares rapidinho quem eu sou minha trajetória científica foi toda realizada dentro da USP desde 1900 eu entrei como aluno em 59 fui galgando as posições hoje eu sou eu apesar de aposentado continuo como professor colaborador na instituição nós temos um grupo de pesquisa que faz pesquisa básica e pesquisa aplicada na parte de pesquisa aplicada nós estamos hoje interessados na recuperação de rejetos de terras raras em lâmpadas fluorescentes essa é uma atividade bastante importante que vários países do mundo estão recomeçando o aproveitamento de rejetos nós temos trabalhado com purificação material de municípios catalisadores temos uma patente licenciada usando terras raras como protetor solar enfim depois vocês têm isso à disposição podem me contactar saber mais das terras raras bom vamos direto onde as terras raras hoje são o âmago da questão onde elas são realmente utilizadas apesar de já ser mencionado nos veículos híbridos nós precisamos de todos os pequenos motores de sermecanismos são operados com ímãs de terras raras e só aí vai mais ou menos um quilo de neodímio que pode parecer pouco todos vocês que estão com o laptop disco rígido aí o ímã é um ímã de neodímio 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 boro e ferro as baterias de um carro híbrido contém esse bateria de níquel esse ímã aqui é terras raras além disso tem preso de ímã e displósio térmio e outros componentes o sério por exemplo usado como um filtro solar um outro que acho que é de grande interesse para o país é na produção de energia eólica essas torres hoje já existem torres para produção de energia de 7 megawatts para vocês terem acho que uma ideia com se eu pegar 500 torres dessas daqui eu tenho energia suficiente para toda a energia elétrica da cidade do Rio de Janeiro e para fazer essa energia limpa aqui eu preciso de neodímio preciso de 500 quilos de neodímio por torre essas pás aqui nas novas geradoras de energia você vai ter 60 metros de comprimento essas torres então tem 130 140 metros mas para isso para eu produzir 500 quilos de de neodímio vou me dar uma energia ólica de 5 megawatts só para ter uma ideia o Angra 2 é de 1300 megawatts quer dizer com 250 torres dessas daqui eu tenho uma Angra 2 e Itaipu são 14 mil megawatts quer dizer com 14 mil Itaipu são 14 mil megawatts só fazer as contas a gente vê quanto precisa de neodímio e o Brasil tem neodímio e muito a China nós vamos mencionar e foi mencionada várias vezes que aparentemente não é vilão coisa nenhuma eles souberam defender os seus minerais de uma maneira errada não tomaram cuidado com o problema ambiental que agora estão fazendo 1 megawatt eu preciso para gerar 1 megawatt eu preciso de 100 quilos de neodímio para produzir 100 quilos de neodímio eu preciso de 800 quilos de monazita se eu tenho 10% no minério eu preciso de 8 toneladas de 8 mil quilos 8 toneladas de minério que vão precisar no processo que pelo menos são usados atualmente e que se propõe as empresas que a gente tem conhecimento no Brasil de 6 toneladas de ácido sulfúrico e vai gerar um resíduo de 40 quilos de material radioativo então para que eu tenha uma energia limpa aqui e aqui eu preciso saber cuidar disto aqui esse é o desafio existe a tecnologia? existe nós temos essa tecnologia? em termos nós temos profissionais que podem usar essa tecnologia agora não está sendo usada por quê? porque nós estamos produzindo terras raras nós não estamos produzindo as terras raras aí tem mais uso das terras raras eu distribui um folhetinho para algumas pessoas acho que eu devo ter uns dois ou três depois onde as terras raras estão hoje na vida da gente? as baterias recarregáveis iluminação isso aqui em biologia para marcadores em fotônica os lasers catalisador automotivo nós temos dois tipos de temos um catalisador que é o catalisador para catalisador catalítico um catalisador para abrir o petróleo mas nós temos também nos escapamentos nós usamos óxido de sério nos escapamentos nós temos em várias ligas metálicas enfim materiais magnéticos todo o imã hoje vocês imaginam que se eu preciso de 500 quilos de neodímio para colocar lá em cima para o gerador de energia eólica se eu tiver que usar um imã antigo de alnico por exemplo em vez de 500 quilos eu vou precisar de 5 toneladas só do imã isso quase que inviabiliza a produção de energia eólica bom esse é aquelas sabelas que não dá para ver e tal mas aí dá para mais ou menos vocês acompanharam a evolução toda a história começou porque a China grande produtor de terras raras derrubou o mercado como o Adriano bem colocou colocou preços lá embaixo e a China fez aquilo que espertamente ela sabia que tinha terras raras mas não tem tanta terra rara provavelmente tem menos terras raras na China do que no Brasil eles souberam foi aproveitar são entre jazidas de dois tipos algumas jazidas que a terra rara é um subproduto de minério de ferro no norte da China na Inner Mongólia que tem as terras raras leves e algumas jazidas ao sul da China como foi mostrado pelo Ronaldo que é aquela exploração quase semi-artesanal de carregar sato nas costas onde eles têm as terras raras pesadas que são principalmente utilizadas para fazer a indústria de ponta que são para lâmpadas para material hoje estima-se que cerca de 5% das terras raras produzidas no mundo são para fins bélicos por isso que nós vamos ver os americanos estão tão preocupados com opa o mal de professor é esse começa a falar eu tenho semana passada uma palestra falei mais de duas horas sobre esse negócio aí tem que ser mais rápido hoje aqui é só para mostrar que o preço em 2008 aqui se der para ver do Lantan era da ordem de 4 dólares ele foi a 100 dólares aqui em 2011 e começou a baixar outra vez e hoje está em 8, 7, 8 dólares esse é o preço na China se vocês olharem depois dessa tabela vocês vão ver que os preços aqui são sempre no mínimo metade do preço do outro lado então por que a China faz isso? ela quer agregar valor às terras raras como é que se agrega valor? e no produto final no começo eles vendiam o concentrado de terras raras depois vendiam só o metal depois vendiam o imã agora eles não vendem mais nada disso eles querem vender toda unidade produtora de energia eólica tem que comprar tudo tem que comprar tudo é isso que eles estão fazendo então vai se vocês verem hoje parece que só tem uma pequena fábrica produzindo lâmpadas florescentes no Brasil que é Osran acho que em Osasco as outras a Filipes e a Silvana já foram embora estão na China se vocês pegarem uma lâmpada dessa daqui hoje com grande chance vocês vão ver que é made in China elas eram feitas aqui antes porque a China mandava o pó o fosfórico o pó no inocente para cá e elas eram montadas aqui essas fábricas foram sendo fechadas isso é produzido na China o maior problema mesmo do Brasil chama-se FCC que quando deveria ter apoiado a INB na produção de lantane porque pagava mais barato lá fora praticamente fechou as portas para a produção de lantane do Brasil você sabe como uma das claro várias outras como uma das das jogadas que a Inglaterra fez na guerra das Malvinas ou Falkland com a Argentina simplesmente todo o catalisador para quebrar petróleo para abrir petróleo da Argentina naquela época era importado dos Estados Unidos o que fez a Inglaterra o telefone para de mandar catalisador para a Argentina parou a Argentina não tinha mais combustível é como o Brasil hoje talvez a fábrica de catalisadores tenha algum estoque mas se a China parar de mandar o lantane dentro de dois ou três anos a gente está parado pode ter sal pode ter petróleo à vontade vai ter que plantar só cana de açúcar para poder usar etanol eles podem bloquear todo o nosso combustível líquido bom aqui está uma tabelinha com os preços vamos correr um pouquinho esse é uma acho que o Ronaldo colocou um monte de uma questão semelhante é da Molicorp existia até cerca de dez anos atrás dois grandes produtores de terra juntamente com a China estava iniciando no começo de 90 um nos Estados Unidos que é a Molicorp e outro na da Austrália que é chamado Linas então aqui tem uma isso vocês vão ver aqui é uma chamada do governo americano por causa que pedindo praticamente implorando que a Molicorp voltasse a processar a processar terras raras é o que eles estão fazendo hoje eles que tinham que eles iam começar em 2012 começaram de fato em 2012 já estão no momento ainda utilizando alguns rejeitos antigos mas já estão minerando outra vez terras raras que é considerado não importa o preço é o material estratégico se não tiver terras raras não tem combustível se não tiver terras raras não tem veículo híbrido não tem míssel não tem não tem helicóptero silencioso que vai catar o Obama Obama não desculpe o Bin Laden acho que isso eu vou passar é que o o governo brasileiro pediu uma colaboração quando apresentou pela embaixada da Austrália que ele se a Austrália é um grande país minerador onde ele se propõe dizendo com os riscos por causa do doutorio etc se propõe ajudar o Brasil num processo de retomada da mineração de terras raras vocês viram aquela foto final que o Ronaldo colocou do camarada carregando saco nas costas com minério de terra rara aquilo é artesanal porque ela é de fácil extração também a superfície essa é a fábrica da Linas na Austrália essa fábrica ficou pronta quase mais de dois anos sem poder ser utilizada porque a população local fez movimentos e não deixou a fábrica funcionar isso é uma fábrica de quase um bilhão de dólares então é um risco inclusive nós temos que ter uma educação ambiental se nós queremos retomar a produção de terra raras nós devemos fazê-lo de maneira sustentável devemos inclusive educar a população dizer exatamente quais são os riscos que eles têm e que não têm então esta fábrica um bilhão de dólares foi montada pela rodia ficou parada começou a produção este ano já era para ter começado está aqui previsto para 2011 só este ano que ela começou isso é um exemplo um exemplo também que a moderna produção de terra rara não é mais de carregar saco nas costas não é de grande garimpo ela requer alta tecnologia e é isso que tem que ser feito tem que ser empresas que sejam capazes de ter essa tecnologia para que seja limpo seja sustentável aqui a China tentando mais leis ambientais mais fortes a Austrália tem inclusive quando eu abri esse site ontem estava oferecendo emprego para algum engenheiro ambiental de Minas a Austrália é uma mineração muito forte eles têm nas universidades eles têm estou chegando ao fim eles têm disciplinas específicas para o que eu chamo de green mineral processing e tem vários são trabalhos publicados recentemente pode deve no design ou seja quando se e nós estamos na hora certa na hora que nós vamos ter o nosso processamento mineral e e a subsequente tratamento dos metais e chegar até os produtos finais nós temos que fazer isso já de uma maneira correta ambientalmente não deixar acontecer para depois remediar sem as carajás o Brasil dependerá da importação da China ou da Austrália dos Estados Unidos para processar o petróleo hoje nós consumimos 800, 900 toneladas por ano em bilantânio para energia eólica veículos híbridos sistemas de comunicação iluminação todas as ações desde a mineração aos produtos finais devem ser ambientalmente sustentáveis no entanto para que a gente tenha tudo isso tem que obedecer isso aqui tem mais alguma coisinha rápida isso aqui por exemplo eu tirei do site da escola politécnica mais só um ou dois minutos que eles tem o que compete um engenheiro de minas e nós temos formados em várias escolas de minas pelo Brasil afora nós temos profissionais para essa competência o que ela tem que ser é cobrada tem mais alguma coisa só esse é um mostrando o que aconteceu com a mineração nos Estados Unidos nos anos 80 e atualmente em 2012 2011 o número de engenheiros caiu de 25 mil caiu para 1.500 dinheiro de minas o número de profissionais de um monte com diploma superou caiu de 4 mil para 250 porque eles pararam a mineração pararam porque poluía o que não é o certo só que não é parar porque polui é não poluir é não poluir eu não vou deixar de comer porque engorda o certo é comer adequadamente é saber fazer aí uma é uma falácia dizer que as terras raras não interessam muito por causa que elas tem pouco toda a movimentação de terras raras no mundo está por volta de 4 o comércio das terras raras de 4 bilhões de dólares isso é bastante pequeno para uma grande empresa se vocês acho que a maioria sabe só a Vale o ano passado comercializou 44 bilhões de dólares em minério de ferro então 4 bilhões é muito pouco para uma empresa como a Vale então as terras raras são de um modo geral de interesse de empresas chamadas juniores são empresas menores com capitais na faixa de alguns bilhões de dólares então é tolice pensar que a Vale vai entrar no mercado de terras raras porque isso é muito muito pouco para ela tem que ser incentivada são outras de menor calibre só para mostrar o tamanho só o tamanho isso aqui é um imã de terras raras de neodímio e esse aqui é um imã de alnico vocês veem que só dá para ter uma ideia esse aqui é 70 vezes maior do que aquele lá imagina colocar um bicho desse em cima de uma torre de 130, 140 metros mais ou menos isso também está nessa revistinha nesse folhetinho que eu distribuí mas é o consumo das terras raras onde elas vão por volume em catálise em polimento de vidros todos os vidros de polimento de vidros de boa qualidade vidros óticos são polidos com terras raras em particular com óxido de sério esse é o valor se bem que o valor que hoje vem crescendo bastante é na parte dos imãs e na parte dos materiais nos luminóforos que são materiais para lâmpadas e sinalizadores muito obrigado a vocês pela oportunidade muito obrigado professor e a todos os palestrantes passamos agora a fase de perguntas iniciando pelo deputado Fernando Ferro que tem a palavra bom dia e desculpa eu estava dentro de outra atividade aqui e cheguei atrasado em interesse em participar ao longo dessa audiência é que nós estamos discutindo aqui um marco de mineração um marco legal da mineração no Brasil e é tem uma comissão para discutir e dentre as preocupações são exatamente o que o Brasil precisa em termos de legislação para aproveitamento dos minerais e evidentemente a identificação desses diversos tipos de minérios e a sua implicação sobre o processo de desenvolvimento do país nós sabemos da importância desses materiais a necessidade do domínio das técnicas de extração de processamento e principalmente de transformar isso em agregado com investimento em ciência e tecnologia pesquisa inovação essa informação e o professor nos traz por exemplo nós tivemos fomos impactados recentemente por essa movimentação da China no controle desses minérios estratégicos então o Brasil precisa de fato além de um marco legal precisa investimento em pesquisa em desenvolvimento em inovação da minha primeira a minha primeira pergunta indagação para os debatedores como como está hoje o estágio desenvolvimento tecnológico do país quais são as perspectivas nós temos pouca nós temos pouca pesquisa na área estatal e quase quase nenhuma na área privada e como o que é que seria necessário para criar uma cultura de pesquisa de inovação e tecnologia nessa área para que o país não possa ficar apenas como ou um fornecedor desses materiais ou fora desse circuito do conhecimento nessa atividade e a outra preocupação é que nós estamos fazendo esse debate sobre o código de mineração e tem sido fortemente dirigido pelas mineradoras e pelos produtores nós temos alguns contenciosos sociais e ambientais muito sérios nessa área é claro extrair minério sempre provoca impactos ambientais e sociais deslocamento de populações no caso de terras indígenas os problemas que nós temos em algumas regiões e mesmo as consequências da exploração mineral para o meio ambiente então nós precisamos de trazer esse debate para a sociedade para ouvir outros segmentos porque se cria uma cultura de resistência e muitas vezes nós perdemos nossa capacidade de produção nessa área por uma maior interação entre a área da produção e a área ambiental é evidente que nós temos que ter preocupações ambientais é evidente que nós temos que ter atenção a essas questões sociais dessa atividade mas por outro lado se nós não investirmos em apropriar desse potencial de riqueza de recursos de oportunidade que tem nessa área nós ficaremos importadores e evidentemente totalmente submetidos a uma determinada ordem política geopolítica mundial que é que em última análise é quem vai ditar para onde para onde caminha o controle desses materiais estratégicos que são hoje a base dessa situação em escala mundial então a minha preocupação é com uma delas é com essa questão do nosso desenvolvimento de apropriação de conhecimento nessa área a outra é que hoje nós temos uma previsão de criar uma agência nacional de mineração no lugar do DNPM e o serviço geológico do Brasil a CPRM que é quem tem feito pesquisa de prospecção e identificação dessas áreas nos dá mais ou menos uma visão mais imediata do nosso potencial nessa área então gostaria também de saber em que nível de conhecimento nós temos nas nossas reservas hoje nós temos hoje domínio das nossas reservas sabemos exatamente o que temos nessa área nós temos ainda necessidade de maior conhecimento para poder identificar o que é que significa as terras raras e outros minerais exportadores de futuro para a vida do nosso país como é que está isso e por último o professor citou um desinteresse na formação de técnicos na área de engenheiros de mina no caso isso é uma preocupação que deve mexer com a nossa área de educação nós passamos um tempo aí também que perdemos engenheiros de uma maneira generalizada os processos na década de 90 houve um desincentivo aos cursos de engenharia muito grande que está repercutindo agora os cursos de ciências exatas o Brasil hoje é campeão mundial com todo respeito aos advogados mas é uma proliferação de advogados de cursos de direito o Brasil é campeão mundial e nós estamos tendo que importar agora médicos e aí a situação e está vindo engenheiros que nós não temos o suficiente então é uma outra realidade que se provoca com um debate desse tipo nós temos que ter investimentos na qualificação na geração e na produção de mão de obra e recursos humanos para essas áreas eu quero parabenizar o deputado Augusto Carvalho de fato deputado hoje parece que aqui está uma ressaca ressaca moral cluel aqui dessa casa depois dos acontecidos de ontem eu espero que a gente possa sobreviver mas foi algo que nos deixa realmente numa situação constrangedora eu até estava falando com alguém aí da vontade de sugerir para alguém entrar com um pedido pela lei de transparência para abrir o voto que eu acho que é a única maneira que nós temos de evitar uma situação dessa mas é da realidade da nossa da nossa vida cada dia com sua agonia fica por aqui Obrigado deputado eu acho que realmente eu partilho da sua preocupação dessa das consequências dessa trágica noite de ontem mas não é o tema aqui apropriado vossa excelência fez uma uma série de comentários acho que atiçou aqui a curiosidade e as preocupações de todos nós acho que todos os nossos integrantes da mesa poderão se manifestar sobre os diversos pontos que foram levantados vossa excelência o material está disponível para quem tiver depois a curiosidade de acessar tá bom então de lá pra cá vamos passar aqui a professora Adriano doutor Adriano muito agora muito obrigado pelo professor mas sobre as indagações do deputado são muito pertinentes e eu sempre trabalhei na área nuclear sempre tive muita dificuldade em arrumar parceiro de desenvolvimento o Brasil a nuclebras quando foi começou o programa nuclear brasileiro ela fez diversos centros de pesquisa fez CETEM fez o IEM fez mas acabou isso passou com o setor nuclear acabar acabaram o centro de pesquisa do setor nuclear o IEM já é pequeno o CDTN está quase acabando e a INB também está perdendo a sua capacitação em desenvolvimento de pesquisa porque existem diversas áreas minha atividade é urânio é explorar urânio existem diversos centros diversos materiais contendo urânio no Brasil o Brasil hoje tem a sétima reserva mundial de urânio fez pesquisa geológica durante 15 anos se ela continuasse e tem ambientes geológicos identificados propício a urânio então mas você descobriu o milério uma coisa você ter a tecnologia para tratar esse minério é outra e isso falta no Brasil a INB ela tenta retomar algum pesquisa um centro de pesquisa e essa é a meta do presidente atual da INB de dotar a empresa de um laboratório para pesquisa de bens minerais contendo urânio e o sonho dele também é pesquisar terras áreas mas em nível de pesquisa não em nível de de produção sobre o problema de formação de técnico é o que o professor disse é um problema sério nós temos de contratar é concurso público a gente forma a pessoa o salário fica baixo ele sai ele migra a gente perde quem está formando isso é um ciclo é um ônus que a gente tem que pagar mas vamos continuando aí e o apoio que for que vir eu acho que será bom ok ao meu entendimento preciso na avaliação alguns pontos estão sendo atendidos muitos deles pelo governo federal no âmbito do MCTI financiando investimentos em pesquisa e desenvolvimento aumentando recursos voltados para terras raras no fundo setorais estimulando pesquisas e desenvolvimento no CETEM através de encomendas e também já desde 2010 por ocasião da conclusão do grupo de trabalho de minerais e estratégicos interministerial entre o Ministério das Minas e Energia e o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação vem seguindo aquilo que foi basicamente projetado e delineado como deveriam ser ações no sentido de fortalecer e retomar a competência as competências no tratamento de pesquisa e desenvolvimento de terra jada acontece que um dos problemas mais críticos ressalta no envelhecimento dos quadros todos que estamos aqui que temos experiência eu que tivemos experiência em terra jada a exceção do Adriano do professor Serra que desde sempre trabalharam com isso mas o CETEM teve essa essa trajetória interrompida em 1994 e só retomada em 2010 então o tempo decorreu não houve uma renovação dos quadros não houve massa crítica e não há massa crítica hoje naqueles institutos e naqueles naquelas departamentos das universidades onde há referência hoje mesmo pela manhã perguntei ao professor Serra se ele não teria alunos de doutorado ou de mestrado ou de pós-doc para se juntarem ao grupo do CETEM que está se formando para retomar essa com ênfase nas pesquisas enterrajadas ele me disse que não tem ele tem um pós-doc se a universidade que é o celeiro de formação identificação de talentos de treinamento para orientar a provocação de pesquisa de desenvolvimento não tem esses talentos o horizonte que se apresenta no futuro é temerário se me permite esse programa Ciência Sem Fronteiras tem alguma direcionada nessa linha Existe o que acontece é que mesmo lá fora nós temos tido dificuldade de receber pesquisadores com competência nessa área há notícias de que nos Estados Unidos a questão das terras raras por ser considerada estratégica por razões óbvias já demonstradas e debatidas em várias ocasiões criou um programa especial de formação de recursos humanos ou seja o Ames Laboratory que o estado de Iowa aqui foi onde foram iniciados os desenvolvimentos iniciais para a preparação da bomba atômica mas que também ganhou conhecimento significativo na questão da preparação separação dos elementos de terras raras tem formado uma linha de formação de competências na química e na tecnologia das terras raras não é trivial somos engenheiros químicos mas muitos de nós não tem a experiência e a competência para o pleno domínio dos processos envolvidos ao longo do que se precisa fazer há ilhas de competência mas elas estão hoje com uma densidade de pesquisadores muito baixa vou dar um exemplo da instituição onde eu trabalho 70 e 20 entre 89 e 94 cerca de 20 pessoas trabalhando num grande programa de terras raras hoje nós temos três servidores tínhamos seis bolsistas atualmente temos três enfim é um total um desestímulo porque porque existe muita pressão para que você mantenha esses bolsistas ou pesquisadores atuando numa área onde aparentemente não há projeção de horizonte de futuro se isso não for tornado um programa de governo e um regime diferenciado de treinamento de pessoas muito provavelmente as competências que aqui existem ainda principalmente do Serra e perdemos alguns companheiros que tinham muita competência e muito conhecimento na área o saudoso professor auxílio Abraão que foi com quem tudo começou no CETEM com o professor Serra nos treinando eu fui treinado por eles e muitos outros colegas foram treinados por ele isso desaparece há sessões inteiras no IPT fechadas que tinham competência na redução de ligas e preparação de ligas o número de companheiros nos institutos da área nuclear vem diminuindo que é um sintoma que acontece em quase todo serviço público federal envelhecimento dos quadros não há renovação e ainda a relativa baixa remuneração das bolsas que não consegue fazer com que os novos engenheiros químicos se citam atraídos pela carreira de pesquisa o programa Sem Esses Sem Fronteiros tem sido utilizado muito mais para mandar pesquisadores do que para atrair os pesquisadores valores que são oferecidos a esses profissionais não são atraídos mas também nós não vamos encontrar profissionais a não ser no Japão na China na França por conta da Rony Polan que eu outros estrangeiros um grupo relativamente pequeno de profissionais que continuou militando na sala e trabalhando na sala esse sintoma não é um sintoma do Brasil mas é um sintoma que pegou de surpresa todos os países do grupo do G7 Eugênio Eu vou falar rapidamente aqui só com relação ao meio ambiente na realidade quando você começa um empreendimento e depende do licenciamento ambiental é um processo demorado não é rápido o doutor Adriano está licenciando um empreendimento conosco e agora que ele está entregando apresentando um estudo de impacto ambiental então um alerta que você não consegue fazer isso a noite por dia é um processo demorado e quando você resolve explorar um empreendimento isso pode demorar até ele começar a operar mais de 5 6, 7 anos então é um procedimento hoje que é demorado então tem que ter muita atenção a isso é só essa observação que eu queria fazer com relação ao licenciamento ambiental Professor Serra Como em outras atividades o Brasil tem bastante atividade pesquisa de terras raras porém é uma atividade acadêmica nós temos muitas publicações e poucas patentes mas acho que por exemplo nós tivemos mais de nos últimos 10 anos mais de mil publicações sobre terras raras em revistas especializadas bem indexadas se nós formos ver o nome dessas revistas está olhando aqui agora com um pouquinho mais de cuidado só desses mil trabalhos apenas 19 foram em revistas ligadas a área de geologia ou mineração são trabalhos de acadêmica revistas de ótica de magnetismo applied physics matéria condensada enfim nós temos alguma colaboração com o exterior nós temos colaborações com a França com os Estados Unidos com a Alemanha são as principais colaborações que nós temos científicas mas sempre do ponto de vista acadêmico eu acho que nós precisamos uma das respostas ao movimento de junho das ruas é dizer olha mas nós também precisamos da contribuição de toda a população para aquilo que é necessário nós não queremos importar mais médicos daqui a uns tempos nós não queremos importar engenheiros nós temos não é só curso não é só aquelas carreiras que permite que você fique numa sala com ar condicionado com paletó gravato como damos nós aqui agora que vai fazer levar o Brasil para frente muitos de nós vamos ter que arregaçar as mangas e ir para fazer um trabalho de produção para ser produtivo também isso é uma cobrança que a sociedade tem que se fazer assim mesmo só dessa maneira que nós vamos conseguir sair desse marasmo muito bonito eu tenho bastante publicação a academia vai bem obrigado a Universidade de São Paulo é uma das melhores do mundo e outras também formamos pesquisadores de nível quase de prêmio Nobel mas os nossos minérios a gente não sabe o que fazer com eles e os minérios principalmente os de terra marajários eles são muito peculiares não existem dois exatamente iguais então um processo que foi muito bem na mina numa jazida a 20 quilômetros de uma outra jazida o processo tem que ser mudado para isso nós precisamos de recursos humanos competentes e nisso nós temos que investir e atrair esses recursos humanos nós temos aqui uma pergunta feita por um internauta do programa E a Democracia a Estefânia ela pergunta segundo a apresentação dos senhores Adriano, Ronaldo e Eugênio a estação em terras raras é segura e os impactos ambientais são pequenos gostaria de perguntar a eles se é isso mesmo que devemos entender não existe sentido para esse alarde de impacto com a resposta do Adriano, Ronaldo e Eugênio bom é curiosa a pergunta porque toda atividade humana tem impacto ambiental como é até você pisar no jardim você está impactando você está matando alguma coisa algum micro-organismo então tem impacto a atividade de terras aras o maior impacto está na jazida na lavra onde você tira a terra a atividade industrial é muito mais fácil de controlar porque é uma sala é um ambiente você direciona todos os seus resíduos sem problema nenhum no caso da nossa atividade que o Brasil fez de extração mineral nas costas do litoral brasileiro era areia então você fazia a extração e imediatamente você recomponha se você passasse três meses depois você não conseguiria identificar a área que foi lavrada mas isso é característica exclusiva desse tipo de jazida que nós nossa mas eu acho continuo afirmando que o impacto é mínimo não existe preocupações para maior na atividade que a gente fez o nosso problema maior foi na estocagem do resíduo radioativo que era o tório que é material definido pela legislação brasileira como matéria estratégica você não pode jogar fora você não tem de guardar Ronaldo por favor bom Stefania dizer que não há impacto seria digamos assim totalmente equivocado o que as atividades o que nós preconizamos é que as atividades sejam executadas dentro das normas e procedimentos recomendados utilizando as melhores tecnologias disponíveis há farto material e há exemplos de como isso deve ser feito e já há práticas de sucesso demonstrando que isso é algo que pode ser conseguido então o que uma atividade de mineração especialmente de explotação de recursos minerais da base externa deve fazer é exatamente escolher as melhores tecnologias e adotar rigorosamente os melhores planos de contenção e redundância para que se evite a todo custo os riscos inerentes dessa atividade nós no final da minha apresentação nós mostramos basicamente todo o arcabouço legal e as normas e procedimentos que regulam o tratamento de materiais radioativos eu creio que se nós seguimos eu creio não tenho convicção de que se seguimos a risca o que preconizam as melhores técnicas nós não teremos problemas o que não pode ser feito é que seja feito de uma forma sem critérios e isso definitivamente não será feito porquanto a sociedade cobra demasiadamente as instituições cobram e existem no Brasil instituições sérias as reguladoras as agências o CONAMA o IBAMA esse próprio fórum da câmara que trabalha dessa comissão de meio ambiente e desenvolvimento de Santa Abra não deixarão com que isso aconteça Stefania a atividade de mineração ela normalmente é de alto impacto no meio ambiente eu no início da minha fala eu expliquei que a atividade ela impacta tanto o meio físico como o meio biótico e também o meio socioeconômico inclusive foi demonstrada algumas fotos o cuidado que deve ser é como ser feito essa exploração se você tem um licenciamento ambiental devidamente adequado para aquele empreendimento você adota as medidas todas necessárias aquela atividade para mitigar e compensar os impactos no meio ambiente então é como se faz você teve aqui as imagens que foi mostrada aqui pelos colegas que existe bons exemplos e maus exemplos na área de mineração então se você trabalhar para ter bons exemplos é todo o cuidado com esse meio ambiente você vai ter uma área devidamente devolvida à sociedade para ser reutilizada se você tiver um mau exemplo na condução daquele empreendimento ou em seu licenciamento você terá uma área que vai não vai devolver nada vai ficar um passivo uma conta ali para aquele meio ambiente que vai ser cobrada de toda a sociedade de alguma forma então é como você faz essa exploração como ela é conduzida e feita no devido acompanhamento no licenciamento ambiental com avaliação ambiental devidamente qualificada e seguindo toda a legislação como é recomendado só isso presidente pois não deputado eu tinha feito uma pergunta sobre a ideia do mapeamento das terras raras hoje no Brasil não estaria o potencial geograficamente quais são as regiões mais apropriadas ou se só a distribuição nacional com o Ronaldo bom ao longo de todo o litoral nós temos uma uma ampla distribuição de monazita principalmente as regiões de Minas Gerais Parachá Catalão Tapira Salitre são também reconhecidamente e são depósitos dados que vem sendo confirmados repetitivamente são bastante promissores nós temos uma reserva na Amazônia de grande volume razoavelmente bem identificada porque razoavelmente bem identificada ela faz parte ela é uma área de propriedade de uma empresa que já explora Mineração Taboca que é na região de Presidente Figueiredo a mina do Pitinga há indicações de que Morro de Seis Lagos tem um potencial muito grande assim existe bastante conhecimento mas o trabalho de exploração contínua de conhecimento do subsolo ele não deve ser objeto de um programa pontual mas ele deve ser objeto de um programa perene de investigação só para dar um exemplo os Estados Unidos tinham uma indicação de um determinado volume de suas reservas e a partir de 2010 entre 2010 e 2012 fez uma série de novas investigações e praticamente dobrou a sua reserva reservas que nós temos conhecidas especialmente nas regiões de Catalão e Araxá são reservas de porte de classe mundial então o que é preciso é exatamente que isso seja uma atividade contínua uma atividade que não deve ser interrompida ou objeto de um incentivo e por conta dessa pressão que acontece nesse momento e desse alarde em relação a possível falta de terras raras essa dependência que seja objeto de uma ação pontual por conta disso tem que ser algo contínuo eu reputo que o conhecimento das reservas o aproveitamento integral das reservas poliminerálicas recentemente tivemos notícias de que uma empresa que tradicionalmente não explotava terras raras passou a explotar terras raras e a produzir um determinado produto da cadeia e que há notícias também de que até o próximo ano estará implementando a sua atividade de separação das terras raras então são as coisas são muito imbricadas estão muito interligadas eu reputo que nós não deveríamos nos preocupar quanto ao que se temos ou não terras raras de fato nós temos terras raras não são terras nem são raras né então exatamente o que falta é investimento eu diria que até certo ponto uma ousadia das empresas de acreditarem mas eu penso que isso está muito além acima dessa questão do custo do valor de mercado terras raras tem uma relevância estratégica são vários os fatores que apontam para essa situação e não seria se não fosse assim nós não veríamos talvez as potências mais importantes do mundo preocupadas com essa situação sem estar preocupadas com o preço de terras raras se a China vai fazer praticar dumping de novo vejo o exemplo do Japão vejo o exemplo dos Estados Unidos vejo o exemplo de Grã-Bretanha de China de Coreia que são detentores e fabricantes dos produtos de alta tecnologia agregados que são estão dentre os maiores fornecedores de armamento bélico de ligas e materiais de alta qualidade que estão incentivando fortemente a retomada da produção estimulando inclusive bancando criando grupos de trabalho específico para essa ação no Brasil já há essa ação há várias ações e o que eu acho que falta muito mais é ela se organizar de novo retornando ao grupo de trabalho em minerais e índice estratégico tem uma proposta de informação de um grupo gestor isso de certa forma acontece mas é preciso acho que um alinhamento maior uma organização um ordenamento maior para que essas coisas cheguem e atiremão dos diretivos finais posso dizer para os senhores que o que mais preocupa nesse momento não é se nós temos ou não temos terras raras é massa crítica para trabalhar nesse tempo eu falei numa eu tive a oportunidade de fazer um estágio na China em 1992 e aquela época tinham 300 mil chineses trabalhando só em terras raras 1992 392 300 quantos serra quantos nós temos hoje afiliados na associação brasileira de terras raras se nós tivermos pelo menos 300 profissionais nos damos satisfeitos se nós tivermos 300 profissionais eu já vou ficar feliz e satisfeito sendo que a grande maioria 90% desses profissionais estão na área acadêmica fabricando rimas do tamanho da minha unha fabricando elementos de laser do tamanho pequeno ou seja nós precisamos nesse momento de massa crítica para domínio da tecnologia de alta escala e de larga escala há caminhos que há atalhos a serem seguidos com a competência que existe nas universidades que ainda existe em centros de pesquisa etc a adoção de joint ventures de contratos de cooperação com alguns países nós temos o que eles não têm nós temos a matéria-prima mas nós temos o material humano ainda temos o material humano então que os nossos acordos de cooperação foquem nesses assuntos que são de relevância estratégica que eles tenham um foco bastante direcionado para as questões de tecnologia capacidade de absorvê-las de melhorá-las e e de multiplicá-las certamente nós temos não vejo nenhuma e falo isso sem nenhum sem nenhum pudor porque é aquilo em que eu acredito que eu acredito não é a instituição que acredita é o pesquisador quem já teve a sua experiência durante o longo tempo nisso mas sinto dificuldade hoje como muitos dos colegas que estão no CET ainda sentem dificuldade porque nós tínhamos 16 pessoas com quem trocar informações ideias e cooperar hoje somos três e mais três bolsistas professor por favor quando eu estava passando o slide ele tinha uma complementação quando eu disse que o mercado mundial movimenta 4 bilhões de dólares em terras raras e que isso é pouco no entanto no entanto esses 4 bilhões de dólares das terras raras na hora que eles chegam nos produtos industrializados nos produtos de alta tecnologia de ponta eles representam 4 trilhões de dólares então subir na escala de utilização das terras raras significa uma multiplicação por mil é colocar um tremendo valor agregado não são só os 4 bilhões que representam o mercado das terras raras mas sim os 4 trilhões que representam os produtos que necessariamente tem que ter terras raras eu queria aproveitar o Ronaldo e fazer uma pergunta até que ponto é mito ou verdade essa possibilidade de apropriação de terras aquisição de terras por grupos estrangeiros por indivíduos porque essas jazidas podem ocorrer tanto em terra pública quanto em áreas privadas até que ponto se fala muito que há uma verdadeira ocupação de território brasileiro por parte de empresas grupos privados ou até pessoas físicas mesmo para estocamento de reserva de valor dizer é provável que isso aconteça o aumento significativo de pedidos de pesquisa especialmente para terras raras entre 2010 e 2013 podem representar isso uma ação dessa natureza agora garantir é caso de investigação se são empresas que estão formadas e são empreendedores registrados que registram seus pedidos requerimentos de investigação eu acho que há que se ousar um pouco mais e há que ser bastante objetivo sejam empresas estrangeiras sejam empresas nacionais há que haver uma definição quanto a extração e recuperação desses elementos isso é fato agora deputado lamento muito mas poder garantir de que há digamos assim que há interesses outros por trás desses pedidos de requerimento eu não tenho condição de avaliar como não temos mais perguntas feitas aos palestrantes eu passar então a palavra para as considerações sinais já antes do deputado Ferro se retirar eu agradeço a sua presença e falo do nosso desafio né Ferro que vossa excelência principalmente como integrante da base do governo diante das exposições feitas pelos nossos ilustres palestrantes acho que estamos diante de um grande desafio né de ao mesmo tempo estarmos com as atenções voltadas para essa capacitação em massa crítica para enfrentar esse desafio ao mesmo tempo que o que pudermos fazer institucionalmente a comissão do meio ambiente a comissão de defesa enfim a comissão de ciência e tecnologia de uma ação conjugada né uma uma sinergia que precisa ter para buscarmos atender essas necessidades que o país precisa nessa questão estratégica obrigado obrigado pela presença para as considerações sinais então eu passaria a palavra ao Adriano Bom foi um prazer poder contribuir contando um pouco da história da produção de terra as aras no Brasil eu trabalhei alguma parte da minha vida em terra as aras e essa matéria é sempre fascinante sempre trouxe muito interesse o pesquisador fica fascinado e as aplicações são inúmeras há algum tempo atrás eu vi uma pessoa com um brinco de terra as aras ao invés de furar a orelha bota um um imã e o brinco fica preso então são coisas de todos os tipos possíveis e eu fico muito feliz de ver uma atividade do Brasil tentar levantar essa cadeia produtiva de terra as aras eu não tive oportunidade mas eu acho que o Brasil tem diversos depósitos de terra as aras a nível de China ou até maior que a China Catalão por exemplo é da Vale do Rio Doce e tem um potencial de terra as aras enorme o problema está em desenvolver um processo que essas terra as aras seja econômica ou seja pesquisa que falta pesquisa no Brasil mas qualquer coisa muito obrigado pela oportunidade de participar muito obrigado Adriano Ronaldo por favor bom agradecer deputado Augusto Carvalho deputado Fernando Pérez já se ausentou e a plateia a audiência por um nos ouvir e poder compartilhar conosco a experiência que temos nesse tema eu reputo de suma importância que os esforços sejam sinérgicos bem encadeados tanto nesse âmbito mas também no âmbito das outras entidades de pesquisa e desenvolvimento ou seja está na hora de agregar conhecimento de juntar os grupos e as competências que existem que estão espalhadas no país em determinados em determinadas tarefas em determinados planos de trabalho na minha opinião deve existir uma 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 destinação de recurso específico para tratar de minerais estratégicos que não sejam só as terras raras mas outros minerais considerados estratégicos alguns exemplos existem já existe um documento que define quais devem ser esses prioritários que é esse relatório do grupo interministerial de minerais estratégicos agradecer a oportunidade de expressar esse pensamento e desejar a todos um bom dia muito obrigado muito obrigado professor e eu eu queria agradecer a todos a comissão de meio ambiente dessa oportunidade agradecer aqui em nome do ministério do meio ambiente do ibama e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento nessa área ambiental muito obrigado professor por favor queria mais uma vez agradecer a oportunidade de ver toda a problemática das terras raras de importância para o país ser levada adiante claro com os devidos cuidados para que seja sustentável lembrar que apesar de ser o meio acadêmico onde se desenvolve mais pesquisas das terras raras foram exatamente cientistas reunidos em Aracaju em 2010 que levaram o então ministro Sérgio Rezende um documento que deu partida nessa retomada da prospecção e produção de terras raras isso foi nessa reunião e agora nós vemos isso crescer em comissões da Câmara do Senado e essa preocupação válida e justa ambiental temos que ter terras raras temos sim elas são necessárias mas temos que ter todos os cuidados para que elas sejam sustentáveis o senhor teria esse documento professor? se pudesse depois nos fazer chegar o conhecimento eu acho fico agradecido se o senhor puder depois nos transmitir esse documento tem o documento e tem os despachos do ministro para criar a comissão interministrarial fico muito agradecido depois a gente assessoria peço Ziraldo por favor da minha parte então representando aqui o presidente Pena presidente da comissão do meio ambiente desenvolvimento sustentável eu quero dizer da minha alegria de recebê-los e aprender com os senhores dizendo da nossa da nossa discussão de sempre estar aqui debatendo debatendo esse tema e outros que sejam vinculados à questão da da importância do país de ter essas tecnologias que assegurem um destino de país independente para o nosso querido Brasil agradeço agradeço mais uma vez então a presença de todos e reafirmando que nessa tarde essas apresentações da audiência pública estarão ao dispor dos interessados na página da comissão do meio ambiente da internet no link audiências públicas agradecendo a presença do deputado Fernando Ferro dos expositores e dos demais presentes e a participação dos internautas eu quero declarar então essa encerrada essa audiência pública desejando uma boa tarde para todos muito obrigado